E se eu te disser que esse urso tem sérios problemas psicológicos e bate de frente com um dos animais mais temidos do mundo? Esse é o urso preguiça, ou mais cariosamente chamado de urso beiçudo. Isso porque ele tem essa boquinha que até parece que fez um preenchimento. Ele divide território com tigres e leopardos, então teve que aprender a se virar sozinho. Você consegue imaginar o quão louco isso aqui é? Apesar desses gigantes alcançarem 1,80m de altura em mais de 140kg, os humanos acreditam que podem ficar perto desses animais. Tanto é que uma substância produzida no fígado desses animais é comercializada ilegalmente na Ásia, porque na China falaram que isso poderia tratar pacientes graves de Covid-19. Atualmente a World Animal Protection pede para que os países que comercializam essa substância para que parem, porque tá realmente feio, né? Então aqui você tem uma série de motivos pra ficar bem longe desse cara.